Eba, eba, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O pessoal estava me pedindo para poder matar alguns hunted, então eu tive uma oportunidade de matar um hunted, que era um Kina 170 e alguma coisa, ele estava boteando. E quando a gente começou a bater nele, ele acabou saindo do bote, porque ele caça de bote, mas no computador. Então quando ele chegou na saída, ele acabou que estava atrapado e vocês vão ver, a gente acabou assolando ele, porque ele deu exit, achando que ia conseguir deixar o char sair. Mas conseguimos matá-lo. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Galera, poucação se despedindo e me desculpem por não estar postando vídeo ultimamente, mas é porque eu estou com alguns problemas e eu tenho muito assunto para tratar. Mas é isso, espero que vocês gostem. Poucação se despedindo. Falou! Fui! Ah, galera, outra coisa. Não se esqueçam, por favor, de assistir o vídeo em 1080p. Se você não conhece o canal, já se inscreve, porque são muitos assuntos diferentes. E é isso, full screen para uma melhor visualização, se vocês puderem. Então é isso, galera. Agora sim, vamos lá. Beleza. Eu não sei onde é a segurança mesmo. Aqui para o seu, deixa eu ver o Adriano fazendo, por favor, aqui, olha. Caraca, estou com o Adriano. Aqui quem vai solar ele é o Pato. O Pato joga, vai ter que jogar Fire Bomb na escada aqui, olha. Toma aí, fica aí. Cadê o Pato? Joga Fire Bomb, está todo mundo aqui. Eu tenho aqui Fire Bomb, toma. Eu vou jogar 10 no chão aí. Tem aí, ó. Segura aí, mas... Segura aí, Pato. Mas é o Pato que joga aqui, o Pato que vai escolar, travar. Tem que ficar mais um aqui, pô. Fica mais um aqui. Fica aí, Pagodil. É, sei lá. Fica ali, ó. Tem Fregue, ó, Caxiel. Não. Eu tenho, Pagodil, não tem. Então pega a Fire Bomb e ele fica atacando aí, vai. Pega aí. Não. Pega no chão. Eu vou lá, mas ele está atrapado aí, cara. Alguém, quem vai bater nele, que tem que renovar as Fire Bomb, viu, velho? Tá bom, cara. Eu estou batendo. Pega a Fire Bomb, que eu vou atacar no chão. Pega aí. Tá. Vai ali, Júnior. Senta aí, bicho. Em cima do fogo. Boa. Agora tem que trachar o Pag. Tem que tacar mais uma na frente, viu. Porque ele joga mais qual. É mais qual eu tiro o SQM do fogo. Pronto. Bora, vem o... Tem aqui, Knight, 108. Não deve ter mel 9, não. Não vai, rapidinho. Tem, sim. Já jogou uma, menos qual já? Já. Várias ontem. Estou tentando tirar... Uou. E trachei, Pato. Vou te trachar, velho. Como é o nome do cara? Chacodius. Chacodius. Que level é isso, cara? O cara está embaixo de mim. Como é que eu dei? 178. Tem um buraco aqui, mano? Vai, rapidinho, Klaus. Só tem essa saída? Não, tem outra, mas ele não sabe, não. Cara, eu quero saber como é que desce aqui, cara. Tem um... Caralho. Tem a Zane Rudal, não? É no Norte. Ah, olha. Você viu o Lucha na dedicada? Vem cá. Como é? Tô indo. Vem no, gás. Vem no lugar lá. E tá lá, outro B. Só tem uma graça, Chopper Legs. Sente, Mércio. Caralho, ele sempre corre. Aí ele vai ter um carlisto pra caralho. Ih, cara, eu tô sem fire bomba. Eu só tenho mais um. Subiu. Subiu. Vai, Pato. Não tem que ir na cabeça dele, vai, pô. Ele vai hesitar, mano. Não vou nem entrar, senão vou gastar muito freg. Não vai hesitar, não? Então começa a bater nele, vai. Começa a bater nele, vai. Vai, Pato. Ele vai hesitar. Vai, Pato. Bate nele aí, vai. Vai, Pato. Ele vai hesitar. Ele vai hesitar. Tá bom. Deixa não, deixa eu deixar. O cara já hesitou já, mano. Não vai gira, ele vai morrer. Ele vai cair não, Timerta. O cara já hesitou, mano. Vai, mano. E chore, chore, chore. E chore, man. E chore. E chore, chory, man. Vai, vai. Bota ele. Bota ele. Bota ele, cara. Vai, filho. E chore, vai. Chory, man. Dá o tito tempo aí. Cara, eu não tenho hotkey não, cara. Eu tô batendo. Mano, vai. Ele vai cair, arrombado. Mano, o cara vai cair. Eu não boto fé, velho. Cara, ele vai bater preto e o moleque não vai cair. O moleque cai, velho. Caralho, ele vai cair. Ele vai cair. Vai, mais um tapa. Vai, 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 vai. Vai, Timerta. Vai. Caralho, eu achei que o cara ia cair. Porra, era só que eu ia cair. Deixa que só eu ataque o cara vai evitar, mano. Mano, olha só. Ele sempre hesita, velho. Eu parei pra esperar, cara. Vocês são igual um maluco, porra. Ele sempre hesita. Agora vai ficar um ali esperando ele voltar. Vai, 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 vai.